Cala a boca Cala a boca Tá gravando já mano Aqui ó, vamos pular ali ó Onde? Olha lá onde eu marquei Cala a porra mano Que chato mano Vamos aqui, vamos aqui Eu sou ruim pô, eu tenho que viver pelo menos uns 10 minutos É nóis garoto É assim mesmo E aí Edu, beleza? Tá um viado aqui em cima de mim Olô, cuidado Como é que bicha pobre anda? Bicha pobre? Hum Agora bicha rica é diferente Pelo amor de Deus Bicha lagartixa Sim Ajuda aí mano, ajuda aí mano Ajuda aí, chega tu pelo Tá entrando pra mim também Vai me matar o filho da mãe Morreu 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 Vamos em matar Cochila 3 Tranquilo, não tem ninguém aqui ó Ó, maravilha Calma aí filho Tô chegando Deixa pra mim também as coisas Puta, mira CX Ó Inscreve no canal dos clubes Que esse maluquinho mano Fala tu, nós deve dar louco Fala tu Os herói morre tudo primeiro Os bunda mole fica juntos em parte Mano, eu gosto de rock mano Então canta comigo aí Então canta comigo aí Eu não sou cantor pra fazer show Tu fala por que você parou Porque eu era ruim Se eu fosse bom não tinha parado Pô que cara sincera mano Tocava aí em troco de pizza Eu acho uma puta falta de sacanagem Puta falta de sacanagem Puta falta de sacanagem Ai caraca Graças a Deus foi só o susto Marca lá, marca lá, marca lá Marquei já, tá no mapa pra lá puta Pera aí Pera aí Errou Errou Vai tio, vai tio Errou Errou O bagulho tá aí, eu não sei aonde Errou 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 Vamos matar, vamos matar Edu, por que você desceu aí Edu? Pulei Ninguém acertou Ignorante animal Põe o cinto Vai precisar Olha o cara atirando em nós Corre de rodinha Corre de rodinha Até agora ele tá tentando acertar em nós Que cara insistente Nossa, tem gente atirando a frente Ai meu Deus Olha um carro passando São dois carros passando ali Meu Deus Tava ali Aí ó Cadê o cê Zé? Cê pulou seu mula Cadê o cê? Ai cara Estúpido Matou ele Passei por cima dele Ai meu Deus Foi sem querer né? Sem querer Olha aí que que fez cara Não era pra ir pular não Olha os cara lá em cima Olha lá Nem deu tempo Sentou no gogó Eu já não sei mais do que que eu vou falar pra você irmão Ô Tão cuidado com esses meninos aí viu É só mata os amigos desses Você que foi o último a matar a gente né? Pulou no carro tinha 400 cara lá E eu passei por cima dele na volta pra ele não sofrer Cara que todo mundo caiu separado velho Procura um carro aí eu vou procurar um carro aqui também Se procurar eu vou buscar você Se você achar você vem pra cá Eu já encontrei um carro Mas o carro tá com os caras O que é diante seu animal? Meu Deus Nossa mano O cara já me pegou pela casa Onde você vai? Tirou a carteira aonde Zé? Comprei com a tua prima O cara lá na frente ó Vou pegar ele Vou pegar ele Melhor não hein Ele parou Ele vai acertar em nós Não vai lá não Não vai pra lá Zé Eu não consigo atirar nele não Você fica mexendo Olha lá Estão acertando é nós Olha o outro parado ali ó Vambora Zé Vai matar nós Meu Deus do céu Olha o CB Ah Ele vai e tira o carro aí Vai lá pra tudo viu compadre Consegui pegar um Olha o resto Volta aqui Ele conseguiu acabar com o carro Caraca Olha aí ó Ó Acertou aqui ó Dentro da casa Dentro da casa da garagem ali da casa ó Acertou ele? Puta eu tô vendo um cara se curando lá na frente Morreu gambá Coloca o cinto em que você vai precisar Agora eu vou dar uma manobra radical Todo mundo tá com vida aí pra pular rampa Todo mundo tá com vida Eu tô sem vida cara Eu tô sem vida Eu tô sem vida Eu tô sem vida Ele vai pular na água É assim que se faz compadre Ele vai pular na água Ele vai pular na água Ai caramba Era pra parar Não era pra fazer isso não Se eu queria parar eu subi em cima da água Pois é Aonde é que vai Puta que pariu tava no esquadrão mané Olha lá Dá chuva Olha lá Onde você tá aí Tango? Meu Deus do céu O que você tá fazendo aí? O cara em cima de você aí? Deitou 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 Cadê o outro? Olha o outro amigo dele lá O outro amigo dele chegando pra salvar Olha só Isso pronto Corre corre no Tango lá pra salvar ele Corre corre Jesus Christ Eu vou morrer Tá escurecendo aqui na água Não vai pra luz Meu Deus Pegadinha no balão do Ai 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 Avestruz 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 Blu blu Iai ai ai Pegadinha no balão Blu teteia Dá cover aí Dá cover Só tem alface Que ignorante mané Casa Caraca Pegadinha no lobo Paulo Onde que é? Pegadinha no lobo Vai na casa jantar Caraca ai Tá tipo Deu o que desce agora Fim Deixa eu ficar na frente Fim Vai na rua Vai na rua Vai um atrás do outro Tá o outro fazendo drift aí Olha Ai caraca Quase 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 Teve um acidente Aqui Sobe devagarinho Sobe devagarinho Sobe devagarinho Que emoção Ai caraca Manda ai Bora vazar aqui Que os cara atirando Tem gente atirando De tudo quanto é lado Cadê? De onde? Ah os cara lá ó Puta que pariu O carro desceu mano Vai lá Tira gente Vem cá atirar gente Ai caraca Me acertou na minha cabeça Nunca vi uma pessoa boa desse jeito cara Vaza 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 Ai meu Deus Saiu a água Ai meu Deus Ai meu Deus Não to muito não Vou morrer afogado Já veio Já era Morreram Morreram Eu pensei que era a rua Nunca vi uma pessoa boa Nunca vi uma pessoa boa desse jeito cara Caraca Cê tem um canal mesmo mano 1,2 e Pula 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 Põe tudo pra frente Olha pra arriba Mano eu caio com youtuber Mano eu caio com youtuber Qual a probabilidade disso mano? Grandes merda Isso Caraca eu caio com youtuber Tem uma mk47 aqui Ai vou até me inscrever aqui agora vei Problema seu Nossa mano Só que eu vou inscrever no teu canal Aí tu fala assim Cê quer que eu puxo saco agora? É mano Que eu sou o melhor jogador do 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 pub light tá ligado? Só que eu Vambora raí Cê é do São Paulo? É raí mano O seu fã cara Fez o toque linha de fundo Olha o raí de peito GOOOOOOOL Olha tiro tiro Ali ali Tem outro embaixo Outro embaixo Rio de Janeiro apagou Molha assim não Bem dormido Bem dormido Aqui é Rio de Janeiro Parei mano pra ele me dar escala ali vei Tá na caça aqui ó Mãe eu caio com youtuber mãe Minha mãe Mãe eu vou chorar mãe Eu caio com youtuber mãe São todos sem vergonha Pode botar essa merda aí Não quero amanhã Se eu te der Se eles chegarem ali eu vou botar pra fora Não vou falar ó Não quero vocês aqui Dá remédio pra esse menino aí Tem problema Tem outro Ô Tango você passou entre a bala e o cara Tem outro Tem outro Tem outro Tinho cheque na minha orelha Tem outro Tomara que eu não veja ninguém Tem um rim embaixo Ah meu deus do céu Aوا Esquerda Esquerda É um cara ali Para 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 Bora, para, 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 para... Morre, diabo! Vou subir de ré! Olha, ré pra trás, como é que é? Aprende que difícil, né, cara? Vem uma guerra de verdade, eu vou falar pra eles, não coloque esse cara junto comigo. Se bem que se tiver uma guerra de verdade, e se tiver dependendo de mim pra ganhar, pode entregar já. Pode entregar Opa, opa, cadê? Ai, que susto, cara Atirei no cara errado, desculpa aí Cara errado sim, pô Atirei no C Vou acreditar em você, meu parceiro Não é, eu saí, tinha alguém atirando E eu vi o CK armou-pontado pra mim, mô Você pulou, Zé? Aí, tá louco Vê se ninguém aperta o F aí, sem querer, tá? Pensando o que, compadre? Aqui é Piloto de Autorama Olha lá, um cara lá do outro lado, ó Lá em SW, SW Olha lá, dois, não é um cara só não É um monte, ó Corre mesmo, quando eu ver Eu tenho que correr, filho Vamos lá, vamos lá com o carro Vai lá com o carro, passa lá e assusta ele Mas passa longe pra você não morrer Só chama a atenção dele, ó Não, não é pra passar perto, não Ele me matou, mano Ah Vou chorar Falei que não era perto assim, meu Fica pra janta Acertei dois tiros no cara, ele tá miado Isso, Tango Tem outro, tem outro O cara tá lá deitado ainda, de quatro Vou esperar pra ver Ah, vou esperar nada Morre, diabo Deitar aqui numa baixada aqui, ó Bem aqui na minha frente, aqui Vai descendo aí, tá atrás lá Tá descendo, tá descendo pra cá, ele Tá indo pro seu lado? Isso, isso Deixa ele aí Cadê, cadê, cadê? Ali embaixo, ó Já desceu o morro, já desceu o morro Ah, tô vendo Isso, filho de um Jag Será que dá tempo? Ai meu Deus Corre Aguenta, Tango Não morra Aí, o raiz já foi Não morra, Tango Meu Deus Não vá pra luz Não Foi pra luz Não deu Caraca, velho Fiquei sozinho agora Vou na esquema da lagarta cromada Olha Tiros Vou começar lá na frente Ó Deixa ele se matar Cinco Isso Só espero que não Quatro Não sobre o squad Ó, não é squad não Os caras tão atirando ainda Pode ser squad dois Tava todo mundo lá? Que coisinha Ó, tem um cara Tem um cara de sniper O ruim é isso O cara vai tá me dando de longe Ai meu Deus Olha lá, lá na frente, ó Tô vendo Olha lá Pode ser que ali esteja sozinho Eu vou levantar Vai no ser, levanta Corre, corre Tira a arma, tira a arma Não, aqui dá Vai, já Cadê? Ele não me viu ainda Ele tá atrás de morro aí Ele não me viu ainda Porra Vandagem Olha ali, olha Correu, correu Ai meu Deus do céu Correu daquela árvore ali pra esquerda Ele tá deitado, hein Ele tá mirando Ele tá olhando pra cá Não nessa arma não Eu não sou bom de fazer isso, cara Também não No Rainbow Six Fiji até Eu sou mais ou menos Agora, né Ih, olha lá Me perdi dele Eita, correu pro outro lado Olha lá, olha lá Cadê ele? Eu acho que é os três Verso a um squad aí Será? Olha lá Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Tinha dois Nossa, valeu Eu não sou bom de virar a cara Mas foi bom Jogou muito, valeu Valeu, gente Até mais Falou, até mais Falou Aleluia